E foi publicado na edição de hoje do Tiara Oficial do Município o Decreto de Desapropriação do Terreno do Gasômetro, onde vai ser construído o Estádio do Flamengo. O espaço tem mais de 88 mil metros quadrados, fica ao lado da rodoviária do Terminal Intermodal Gentileza. A área não será cedida ao Flamengo, tá? A Prefeitura fará um leilão e o valor será pago à Caixa Econômica Federal. A Câmara de Vereadores criou uma comissão para acompanhar todo esse processo e o presidente é o vereador Marcos Braz.